tá? A coletiva. Bora, tem 10 minutos de paiva. Boa noite, professor. Boa noite. Primeiro eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa eliminação, né? Vocês entraram em campo com chances ainda remotas, uma combinação de resultados ainda podendo se classificar ao mata-mata, mas vocês saíram com esse empate eliminados. O quanto que isso pesa pra vocês no planejamento do Bahia e pro restante da temporada? Não, pro restante, boa noite. Pro restante da temporada, nada. O restante da temporada é o Brasileirão, é Copa do Brasil e é o Baiano, que é onde ainda estamos a lutar pela presença na final. De facto, decepcionados pela eliminação, não esperávamos sair, sair tão cedo, mas é de facto uma prova onde nos aconteceu tudo desde o primeiro jogo com o Sampaio Correia. Aconteceu-nos tudo nesta prova, desde jogar bem como o Sampaio Correia e um erro individual de dar um golo, tal como hoje, com o Ferroviário em casa, remontar um resultado e depois no fim deixarmos empatar. É de facto uma competição que não nos correu bem, independentemente depois dos resultados com o Sport e com o Fortaleza, foram de facto melhores que nós. Hoje, outra vez, fizemos um jogo de atacar muito, de volume ofensivo, de criar oportunidades flagrantes de golo. Nós fazemos e depois, outra vez, num erro, somos penalizados praticamente no primeiro remate que o adversário faz à baliza, se é que podemos considerar isso ao remate e acabamos por sofrer um golo e depois temos que ir atrás do prejuízo com uma equipa que jogou praticamente para se defender e para não sofrer golos. Decepcionados, tristes, não era isso que queríamos, mas temos que olhar em frente, o planeamento é muito olhar para a Série A, muito preparar o elenco para a Série A, um elenco que é novo, preparar esse elenco para a Série A, lutar pela presença na final do Baiano, continuar na Copa do Nordeste, perdão, na Copa do Brasil e não há outra coisa a fazer. Boa noite, professor. Fugindo um pouco do jogo em si hoje, eu queria falar um pouquinho sobre padrão de jogo e esse desenvolvimento. A gente consegue perceber que há uma continuidade, quem acompanhava o Lyon podia ver uma saída de três, com dois na base e cinco abertos, com dois sempre para receber na ponta, para tentar fazer essas inversões, esse movimento fora dentro. Eu queria saber como influenciar, como trazer essas questões para os jogadores com tão pouco tempo para treinar, visto que vocês jogaram sábado diante do Itabuna. Não, de facto, toca num ponto que é essencial para quem percebe de futebol, para quem percebe de treino, para quem percebe o que é um elenco novo, um corpo técnico novo. É exatamente isso, é tempo para trabalhar. E coisa que nós não temos, nós temos 19 jogos feitos, 19 jogos feitos em dois meses. 19 jogos é uma volta inteira, por exemplo, no campeonato português, que se faz em seis meses, uma volta inteira. Mas a realidade é essa e, portanto, nós começámos bem a época e começámos bem a jogar bem nos primeiros jogos, claro, mas depois fomos perdendo no momento em que vamos avançando no tempo e que vamos treinando menos, vamos perdendo referências, vamos perdendo dinâmicas, ainda que hoje tenhamos num gramado difícil, ainda que hoje tenhamos posto aqui em prática muitas das dinâmicas que nós, por exemplo, não conseguimos pôr no último jogo ou mesmo no jogo com o Vitória em casa. Hoje, curiosamente, conseguimos pôr, não conseguimos outra vez na finalização ser determinantes. Isto não vai de outra forma que não seja com tempo de trabalho. Eu recordo que desde o jogo com a Jacuipense para a Copa do Brasil, a partir daí jogámos com Vitória em casa e depois não tivemos tempo, três jogos fora, não tivemos tempo para trabalhar a não ser um treino e viajar, um treino e viajar. Portanto, estamos com três jogos e três treinos entre cada jogo. Portanto, é humanamente impossível para quem tem um elenco com praticamente 15, 16 jogadores novos, quem tem uma equipa técnica nova e que não faz milagres porque no futebol não há milagres, no futebol há trabalho. E se me dissesse, pegou uma equipa feita, agarrou numa equipa feita, eu não ia pedir tempo, a equipa estava feita, o elenco estava montado, chegaram três, quatro jogadores e íamos seguir e pôr as nossas ideias numa equipa até aproveitar as ideias que já estavam. Nem sequer eu posso aproveitar ideias que já estavam porque ficaram quatro, cinco jogadores da época passada. Portanto, isto só à repetição, só à desculpa, mas nós não saímos do mesmo padrão. É viajar, jogar, viajar, treinar, voltar a viajar, voltar a jogar, voltar a viajar, voltar a treinar e voltar a viajar. Os nossos três últimos jogos foram assim, desta forma. Portanto, como falo em padrão, o padrão vem através do treino, vem através dos comportamentos que se adquirem em campo e muitas das coisas que nós temos posto aqui que não têm sido regulares foi do que pudemos fazer na pré-temporada. Quando não tivemos na pré-época, quando não tivemos competição. Mas depois, entretanto, já chegaram daí, assim que começaram as competições, já chegaram mais seis, sete, oito, nove jogadores e nós vamos sempre adicionando estes jogadores à nossa ideia de jogo. Não é fácil, obviamente não é desculpa a jogos como, por exemplo, hoje tínhamos a obrigação de ganhar. Nós hoje tínhamos a obrigação de ganhar. Com a equipa que entrou, com o adversário, com respeito pelo adversário que estava, mas tínhamos a obrigação de ganhar. Mais uma vez, um jogo estranho em que não fazemos e na única oportunidade que o adversário tem, faz-nos um golo, outra vez, num erro individual. Como digo, esta competição foi muito estranha. Felizmente, estamos vivos na Copa do Brasil, estamos vivos no Baiano e vamos no sábado provar que estamos vivos para nos apurarmos para a meia-final. Obrigado. Eu sou muito boa noite. Em meio a esse cenário que eu falei de jogo-viagem, jogo-viagem, sem tempo de treino e já com a semifinal do Baiano pela frente, até que saia em desvantagem do primeiro jogo. Como consertar isso na base da conversa? Como azeitar esse time para que a classificação venha? É o que a gente tem feito. Inclusive, esqueci-me de dizer, nós neste momento, de todas as equipas da Série A, de todas as equipas que vão competir na Série A, nós somos a equipa que mais jogos tem feito. No mesmo espaço de tempo de trabalho, somos a equipa que mais jogos, mais jogos tem competido. há duas, três equipas com 16, com 15 e depois as outras significa que têm tido mais tempo para trabalhar do que nós. Portanto, como digo, tínhamos duas opções, ficar parado e acreditar só naquele treino que nós podemos fazer no campo, mesmo que seja de recuperação, ou então trabalhar individualmente no hotel com os jogadores, mostrar-lhes vídeos, o que é que está bem, o que é que está mal, mostrar por setores, é aquilo que nós temos feito. As poucas melhorias e as poucas correções que a gente consegue fazer é exatamente na base do vídeo, na base da imagem, na base da conversa individual e na base da conversa por setores. Não conseguimos fazer outra coisa, em especial neste período de jogos, desde a primeira eliminatória da Copa da GQI Pense até hoje, neste período de tempo foi aquilo que conseguimos fazer. Não conseguimos fazer muito mais. Portanto, humanamente, humanamente, para um treinador que tem uma equipa de trabalho, que tem jogadores que são biologicamente os jogadores que nós temos que respeitar em função desgaste de jogo, aptidão para treinar e preparação para o próximo jogo, muitas das vezes são 48 horas, não se consegue fazer muito mais que isso que disse, é esse trabalho. Não deixar de trabalhar, mas eu prefiro trabalhar no campo. A teoria, o vídeo, só a prática, complementa, não é fundamental. Professor, justamente por isso que você está falando, jogos, viagens, uma quantidade maior de trabalho, você resolveu poupar aqui hoje alguns jogadores importantes? Esse foi o principal motivo? Vamos ver, eu gosto do termo poupar, mas prefiro dizer descansar, porque desde o jogo, desde a equipança da Copa do Brasil até agora, jogou praticamente o mesmo onze, em que deriva dois, três jogadores, caiu-nos o André lesionado, era outra opção que nós tínhamos para a direita, mas desde esse jogo até aqui, falamos de quatro jogos, creio, foi quase sempre a mesma zaga, só rodámos o nove, só rodámos praticamente os laterais, o resto mantivemos esta base, só que de facto este acumular de quatro jogos hoje era um limite, eu hoje se posesse a mesma equipa correria enormes riscos de lesão, correria enormes riscos de decisão errada por cansaço mental dos jogadores e portanto, como os outros também fazem parte, entendemos quase que dividir e apresentar aqui um onze mais fresco mentalmente para que pudesse dar uma resposta e deu uma boa resposta não em termos de resultado, mas deu uma resposta que eu esperava até para os jogadores que não têm sido utilizados tantas vezes. Foi uma gestão claramente física, não foi uma gestão de não vamos poupar para sábado, não, vamos fazer descansar os jogadores como por exemplo Gabriel e Marcos, a Zaga tem jogado estes jogos todos seguidos, todos seguidos sem descansar e há aqui os jogadores e posições de grande desgaste como os laterais, como os pontas e até mesmo os novos em que nós temos que dar descanso e foi essa a opção, nós acreditámos que este era o melhor onze para defrontar este jogo e para ganhar não conseguimos fazê-lo. Beleza.